Olá, estou aqui com a Manuela Strauss, que vai experimentar em primeira mão a rotina diária de cuidados de rosto da nova gama Bright Sublime Novejo. Manuela, preparada? Então vamos a isso! Então a Manuela vai usar a Skin Pro, vai colocar o gel, a limpeza. E agora vai colocar a Skin Pro, ela tem a duração de um minuto. E a Manuela vai fazer a limpeza com o gel, a limpeza, a maneira a limpar todas as empresas. E a poluição e tudo isso que a pele tem. O minuto da rotina é apenas para a Skin Pro. E o restante minuto é para os restantes passos da limpeza. Podes colocar no suporte. E agora, pronto, passamos por água. E limpamos com o toalhete. Aqui não temos as melhores condições. Se for em casa é mais fácil. Pronto, segundo passo. E agora, o tónico. Manuela vai pôr um pouquinho nas mãos e passar com suaves pancadinhas no rosto. Perfeito. 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 O passo seguinte é o creme de olhos. Colocado na zona do osso e com o dedo anular. Que é o dedo que tem menos força, para não prejudicarmos a zona delicada do contorno dos olhos. E na zona do osso. Perfeito. Agora, o terceiro passo é potenciar com o sérum. O sérum, que é um ativo concentrado de ingredientes que vai atuar em profundidade e funcionar como um imã. O sérum é como se fosse o capitão de uma equipa, que, de facto, vai pôr toda a restante equipa a trabalhar. Nomeadamente, o creme que vamos aplicar a seguir, que é o creme de dia. O sérum vai-se aplicar em todas as zonas do rosto. Pode ser também no pescoço e no colo. Porque o nosso decote vai até lá. E agora, como ainda é dia, vamos usar o creme de dia. Vamos usar com uma espátula improvisada. Aqui com uma peneirzinha para não contaminar o creme. Aplicamos sempre do centro para fora. E espalhar bem. Muito bem. Se fosse à noite, em vez do creme de dia, usaríamos o creme de noite. E o creme de noite, a Bright Sublime, tem esta embalagem um pouquinho diferente. E é mesmo assim. Manuela, e agora? Como é que tu te sentes? Dá-nos o teu feedback, assim em primeira mão. Ora bem, o que eu sinto? Fala um bocadinho mais alto. Sinto a pele muito mais macia, muito mais macia, limpa. E gostei, em particular, do sérum. O sérum? O que é que sentiste com o sérum? A pele mais fresca. Muito mais... usada. Sabe-me lido até. Foi a primeira vez que usei o sérum. Foi? Sim. Espetacular. E então, vais iniciar esta nova gama, que será... O objetivo é atenuar as manchas que tens, não é? Exatamente, sim. Derivadas ao acne. Derivadas ao acne. Ok. E então, achas que sim, que vale a pena? Então, vamos lá. Obrigada pela tua participação. E, olha, e obrigada também pelo teu feedback. Obrigada.